Nesse caso aqui, a gente chega no fechamento, gente, pra fechar um job, não é só mandei, fechei, não, exige um esforço de venda realmente. Então se você não tem habilidade nenhuma de comunicação, se você é uma negação pra fechamento, se você não gosta disso, vai buscar alguém que faça pra você, vai fazer um curso, vai aprender, vai estudar, vai ler, vai se informar, tem um monte de curso gratuito na internet, um monte de coisa de venda na internet, vai pesquisar, vai estudar, porque é preciso. Nessa hora, você tem que jogar uma margem mais alta, você tem que se valorizar, você tem que saber precificar o seu trabalho, e você tem que realmente ir pro fechamento, porque aqui, você precisa fechar. Então não é se achar, é fechar. Aí depois que você começa a fechar os primeiros, é como se formasse uma onda de energia positiva, e uma coisa chama a outra, a Ellen falou disso hoje de manhã também, parece, Nádia, que quanto mais você trabalha, mais trabalho aparece, e é exatamente isso. Quanto mais você fecha, mais coisa vem, e aí você posta aquele trabalho, e aí vem um outro, e aí vem um outro, e aí vem um outro. Sabe aquela coisa, e eu vou perguntar pra você agora. Quando você tá saindo num sábado à noite, e você vai pra balada, você quer entrar naquela balada que tem uma fila de gata esperando na porta, ou você quer entrar naquela balada que tá vazia, do outro lado da rua? Cara, não existe. Todo mundo quer entrar na balada que tá lotada, porque é lá que tá legal. É pra você isso, locutor. Todo mundo quer o locutor que tá trabalhando. Todo mundo quer o locutor que tá nas paradas, que tá aparecendo, que tá fazendo, que tá produzindo, que tá na mídia. Ninguém quer o locutor que não tá fazendo p*** nenhuma, que não tá com ritmo de trabalho. Então, começa a postar, começa a trabalhar, começa a fazer, começa a divulgar, começa a vender, começa a fazer o teu. Porque se você não tá fazendo ainda, e você tem todas as ferramentas, e você sabe o caminho, mano, você tá deixando dinheiro na mesa, né? E eu não preciso nem falar isso pra você, porque você já sabe.